Brasileiro? Sim, sou brasileiro Alô! É tu? Brasileiro Da onde você é? Goiás São Paulo Paulista É uma bandeira ali do lado? Aqui, ó! É uma bandeira do Brasil Aí! Aí! Muito bom! Muito bom! Você não fala português, né? Falo sim! Olha só! Falo sim! Não parece essa primeira língua? É sim! Sou brasileiro do interior do São Paulo É claro! É claro! É claro! É claro que eu sou um Brasileiro Ninguém acredita em mim! Você tá mais parecendo argentino! Tem cara de gringo, hein, cara? Portugal! Não! De fato, sou sueco! Da Suecia! Que legal! Que legal! Obrigado! Obrigado! Adoro o seu país! É muito, muito legal! É muito legal! Não! Você fala bem português! Obrigado! É! Moro aqui na Suecia mesmo! É muito frio agora, viu? Menos 10 graus! Eu queria que fosse frio também! Porque tá calor do cão! Então vamos trocar! Eu não vou trocar de voto! É combinado, né? Combinado! 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 Tudo bem? Tudo e você? Ótimo! Você é de onde? Do interior do São Paulo! Interior? E você... Você é brasileiro? Sim! Sou brasileiro! Sim! Claro! É que você tem um sitaque... É... Meio forte, né? Não! É bem leve! Ah, é bem leve! É! Legal! De verdade! Eu sou sueco! Da Suecia! Eu pensei que você fosse... Até pelo lugar que você tá aí! De outro país mesmo! É! Sim! Uiiii! 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 Epa! Tudo bom? Interior de São Paulo! É! Londrina! É! Londrina! Londrina de São Paulo! É! Você é brasileiro? Não! Sou brasileiro! Sou brasileiro! Sério? Sério! Do interior do São Paulo! Pessoal do interior de São Paulo, não fala assim porque eu sou paulista! Não tenta mentir! É! Eu sou da Londrina! É! É! Tinha um cara ali, né? Olhando assim... Aí eu pus essa música! O cara ficou muito bravo! Cada dia que se passa você fica mais linda! O cara ficou muito bravo! Mais linda! Mais linda! Cada dia que se passa... Você é nativo de onde? Estados Unidos? Não! Nasceu aqui no São Paulo! Sou do interior! Cara! Do interior! Ah! Sim! Boa desculpa! Não! Tô brincando! Tô brincando! Sou sueco! Um robô mano! Cara! Mano! Ele é muito rápido! Cara! Mano! Tu é muito rápido! Cara! Mano! Tu é muito rápido! Cara! Como é que tu consegue ser assim mano? Toma alguma coisa? Vamos! Um! Dois! Três! Uma música brasileira! Qual música brasileira? Ela é debochada! 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 Quando chega lá na treta vai tomada! Vai tomada! Vai tomada! Eu não sabe muitas músicas brasileiras, mas eu conheci essa! Ai! Se eu te pego! Ai! Ai! Se eu te pego! Que isso! Que isso! Assim você me mata! É! 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 Eu tenho certeza que você é brasileiro moço! Eu não tenho certeza não! Não parece! Não! Pois não sou brasileiro não! Então não parece mesmo não! Não! É sotaque? É sotaque! Da Suécia! Mas é sotaque da onde? Da Suécia! Ah! Que legal! Legal! Sim! Eita! Você tá falando em português também, é claro que eles sabem. Ai, eu não tô entendendo, eu tô entendendo. Olha só, olha só, eu entendo, eu entendo tudo que você tá falando. Entende de tudo. Ai, que bom. A gente não precisa... Opa, espero que tenha gostado desse vídeo fingindo que sou um brasileiro do interior do sal. Paulo, esses vídeos demoram bastante a gravar. Ficando aqui duas horas, vendo coisas que não deveria ver. Meu Deus, me livre. Ai, meu Deus do céu. Gente, seria muito bacana. Deixa seu like, se inscreva no canal e até mais no próximo vídeo. Tchau.